Captação de água e energia elétrica gerada a partir de placas solares em um prédio todo tecnológico. Tudo preparado para a produção de hidrogênio verde aqui no Sapiens Park, na capital. No programa de hoje, vamos conhecer esse projeto da Universidade Federal de Santa Catarina, desenvolvido em cooperação entre Brasil e Alemanha. Um prédio que é vitrine de tecnologia, construído junto de outras duas edificações da UFSC no complexo do Sapiens Park. Estamos falando da primeira usina de hidrogênio verde de Santa Catarina. O prédio solar é todo projetado para aproveitamento da água e da energia do sol. E os detalhes sobre essa edificação e sobre o projeto também, a gente vai conhecer agora aqui na TVA, no programa Santa Inovação, porque a gente está recebendo aqui no nosso estúdio a Isadora Pauli Custódio. Ela que é arquiteta e urbanista com 10 anos de experiência na integração de energia solar fotovoltaica em edificações. É doutoranda na área de energia solar no programa de pós-graduação em engenharia civil da Universidade Federal de Santa Catarina e também pesquisadora do Laboratório Fotovoltaica da UFSC e voluntária na Rede Brasileira de Mulheres em Energia Solar. Muito bem-vinda ao programa Santa Inovação, Isadora. Obrigada. Vamos começar então, Isadora, perguntando para você como é que foi concebido, então, nessa apresentação que eu fiz, esse prédio solar e se esse prédio também é todo autossuficiente. Então, o prédio começou já em fase de projeto pensando em como que esses módulos fotovoltaicos, que a gente chama que são essas placas solares que geram energia, poderiam estar participando ali de maneira estética e funcional na nossa edificação. Então, a gente pensou nessas coberturas fotovoltaicas que, além de estarem gerando energia, então, elas são o nosso telhado, a nossa vedação da edificação por cima e, além disso, essas fachadas que também estão gerando energia, mas também tem outras funções na edificação. São funções de vedação e de brises, que são dispositivos de sombreamento, que podem estar ali também atuando como superfícies multifuncionais que auxiliam no conforto térmico e lumínico dos ambientes internos da nossa edificação. Quando é pensado assim, até gera uma certa economia também na execução do projeto, porque se você colocar a placa voltaica num prédio já existente, tem a parede, a placa voltaica, assim já fez um aproveitamento, como você mesmo falou, não só do telhado, como também da parte externa lateral. Exatamente. A gente deixa de investir em outros materiais construtivos convencionais, como seria o tijolo ou qualquer outro material que você estaria utilizando ali, e investe na energia solar, nos módulos fotovoltaicos, e sendo que investindo nisso, você ainda vai ter um retorno do seu investimento inicial. Esse prédio é inédito nacionalmente, não? Sim, ele é inédito nacionalmente, até a níveis internacionais, eu não diria que ele é inédito, mas ele é, querendo ou não, é novidade ainda, entendo. Sim, gerou uma repercussão bem bacana, e até eu queria te perguntar se foi pensado assim, como um sistema integrado e com substituições de materiais. Isso, exatamente. A ideia é substituir os materiais convencionais, mostrando que os módulos, eles podem sim estar atuando na nossa arquitetura de maneira também estética. Então, ao invés de uma pedra que você vai estar usando ali, de uma placa de ACM, você vai estar utilizando esse material gerador de energia solar. Tudo isso pensado desde lá do projeto até a execução. Isso, desde a concepção. E você está acompanhando ainda, porque ainda está finalizando, né? Ainda está finalizando, exatamente. Mas ele já é funcional. Sim, já estamos gerando energia, já estamos gerando hidrogênio verde também, mas ainda algumas questões da construção em si ainda estão sendo feitas. Hidrogênio verde é uma novidade ainda, né? A gente ouve falar um pouco ainda, mas conhece bem pouco. Na execução do prédio ali mesmo, qual que é o objetivo da produção desse hidrogênio verde, se já está sendo produzido? Então, a ideia do prédio é que ele seja autossuficiente na produção de hidrogênio verde. Então, essa questão da integração também dos módulos autovoltaicos foi pensada para isso. Então, para gerar hidrogênio verde, a gente precisa de duas matérias-primas, que são a água e a energia gerada de maneira renovável, por isso que é hidrogênio verde. Então, ali a gente está gerando energia solar. Então, essa energia solar vai ser utilizada para essa produção do hidrogênio verde. Além disso, as nossas coberturas fotovoltaicas, elas também, como eu falei, elas são a nossa fedação, elas geram energia, mas elas também estão captando a água da chuva e levando essa água para nossas cisternas, e onde a gente vai ser, então, estar reutilizando essa água da chuva na edificação também para a produção do hidrogênio verde. Bacana, mas então, além do prédio, não sei se isso já está em prática, principalmente a questão da energia gerada pelas placas solares, é possível também gerar energia para outras edificações? A sobra, vamos dizer assim, do que é utilizado pelo prédio? Exatamente. Ele é autossuficiente também em termos de energia, porque a gente está gerando mais energia ali nos nossos sistemas do que a gente vai consumir no prédio. Então, esse excedente de energia, ele pode estar sendo injetado na rede elétrica pública, né? E sendo o crédito que a gente vai ter, então, pode ser utilizado no campus central da UFSC, que a gente tem o mesmo CNPJ, né? Lá no campus, no caso do Sapiens Park, e no campus central da UFSC. São 700 metros quadrados ali da edificação. A gente falou muito da parte externa, da questão, né? De ele ser autossuficiente, mas hoje qual que é a função lá, quando foi projetado o prédio, como é que ele é dividido lá dentro e como é que a Universidade Federal utiliza, né, funcionalmente esse edifício? Esse edifício específico, o principal objetivo dele é a produção de hidrogênio verde e também agora de amônia verde. Estamos também com esse novo projeto. Então, o nosso térreo ali da edificação é destinado a essa, tipo de produção de hidrogênio verde e amônia verde, além de termos um espaço também semiaberto ali na frente do prédio, onde podem estar sendo realizados eventos. A gente tem uma arquibancada e um auditório semiaberto, que a gente chama. E, além disso, nos demais pavimentos a gente vai ter outros laboratórios de diferentes departamentos do Centro Tecnológico da Universidade e também salas multifuncionais, onde, como são multifuncionais, então, multifunções a gente pode estar utilizando como sala de estudo, salas para os estudantes de pós-graduação e até como outros laboratórios que possam vir a ter ali futuramente. Sim, e no entorno ali é um centro de inovação mesmo ali, porque existem os demais prédios ali também, que ficam próximos a esses prédios de energia fotovoltaica. Também tem a questão do ônibus elétrico, que já foi pauta aqui no Centro de Inovação, que fica ali também, que é bastante conhecido. Acredito eu que, academicamente, seja um polo ali de visitações também, para que pessoas em formação possam aprender também como funciona, até mesmo por ser um projeto inédito. Exatamente. A gente recebe muitas visitas, até se alguém quiser visitar, está super convidado. E a ideia é mesmo assim, a ideia do nosso laboratório é mostrar quais tipos de aplicação da tecnologia fotovoltaica são possíveis. E uma delas é a arquitetura solar, que é a minha especialidade, que a gente chama, tem uma sigla, que a gente chama, que é o BIPV, que em inglês é Building Integrated Photovoltaics. E isso é a arquitetura solar, traduzindo para o português, que é a energia fotovoltaica integrada a edificações. Então, tem esse tipo de aplicação que a gente demonstra ali, tanto nesse prédio novo, mas que a gente já vem estudando aí, o laboratório ensina desde 1997, já vem estudando como que isso pode ser dado. E também outros tipos de aplicações que são estudadas lá, como agora a gente vai ter um projeto de agro fotovoltaico, tem a questão do ônibus elétrico, enfim, baterias, armazenamento de energia também. Então, são diversos tipos de pesquisa que quem estiver interessado em conhecer pode sim estar visitando lá o nosso laboratório. A placa solar, na verdade, é apenas uma vertente da fotovoltaica. Tem outras formas de geração de energia, então? Não. O que acontece é... O módulo fotovoltaico é o que gera energia solar. E esse módulo pode estar sendo aplicado de diferentes maneiras. Ah, sim. A finalidade dele é diferente. Exatamente. Uma delas é a arquitetura solar. Perfeito. E como é que foi a sua participação desde a concepção nesse projeto? E como o projeto ainda não está concluído, qual é a sua participação nesse momento lá no projeto? Eu participei, juntamente com uma outra arquiteta, a arquiteta Clarissa Zomer, da concepção do projeto arquitetônico, desde o início de projeto mesmo. E, então, participei desde a fase de anteprojeto, que a gente chama, de partido arquitetônico, e agora também da construção, eu também participei ativamente da construção do prédio e a construção ainda está em andamento, né? Então, atualmente ainda estou lá ajudando nas questões tanto de aquisição de materiais, que ainda faltam, quanto da construção em si. É uma parceria Brasil-Alemanha, né? Como é que a Alemanha entrou no projeto? Com investimentos? Isso, exatamente. A empresa GIZ da Alemanha, ela financiou basicamente boa parte desse projeto, principalmente a questão em relação ao hidrogênio verde. O projeto GIZ, ele é um projeto para estar gerando hidrogênio, para incentivar a geração de hidrogênio verde. E por que o hidrogênio verde é tão importante, principalmente para a questão do meio ambiente, Isadora? O hidrogênio verde, como o próprio nome diz, né? Ele é sustentável. Então, ele é gerado a partir de energias renováveis. Então, aí a gente já começa auxiliando nessa questão ambiental para incentivar a sustentabilidade. Então, a gente usa a energia renovável para estar produzindo esse hidrogênio verde e esse hidrogênio verde, ele pode estar substituindo outros tipos de combustível que não são renováveis, que são poluentes, que atualmente se usa, como o diesel. Então, a ideia até desse projeto, né? Do hidrogênio verde da UFSC, é auxiliar na descarbonização da Amazônia. Então, áreas onde a rede elétrica não alcança, onde eles não têm disponível a rede elétrica, a gente pode estar utilizando esse hidrogênio verde para a geração de energia. Que outras pesquisas estão sendo feitas através desse projeto, Isadora? Por enquanto, a gente tem essa ideia de estar gerando também amônia verde a partir do hidrogênio verde e até futuramente, quem sabe, estar produzindo fertilizantes, né? Por que não, para as nossas plantações a partir dessa amônia verde. Com relação a esse projeto do prédio em si, né? A gente falou de algumas finalidades dele agora no presente, mas com certeza existem projeções futuras para a utilização desse projeto também, né? Sim. Esse projeto, como a gente conversou já na ele, é pioneiro. Então, assim, a gente ainda teve muita dificuldade de execução nessa questão da integração mesmo dessas placas solares, dos módulos fotovoltaicos na arquitetura. Uma das nossas dificuldades foi como que a gente está fixando esses módulos na nossa edificação. Porque a gente ainda tem poucos produtos disponíveis no mercado para que isso seja feito. Além disso, a gente não sabe, por exemplo, um outro estudo que pode estar sendo feito ali no prédio futuramente, por exemplo, é qual que é o impacto no conforto térmico ou lumínico, em números mesmo, né? Esse impacto quantificado, por estar utilizando ali aqueles módulos como brises e como fachada. Então, esse é um dos estudos. Outro estudo que a gente também pode estar fazendo é que, assim, aqui em Florianópolis, a melhor orientação e inclinação para a geração de energia seria que você está colocando essas placas voltadas para o norte com inclinação de 27 graus. Isso numa usina é super possível de se fazer. Já numa edificação, não, porque a gente tem toda uma questão de estar também respeitando as características arquitetônicas dessa edificação. Então, a gente não vai estar orientando esses módulos para o norte com inclinação de 27 graus. A gente vai estar colocando eles na nossa superfície conforme a forma que a gente quer para o edifício. Então, qual que é essa perda de energia que a gente está tendo em relação ao ótimo de uma usina? E também a questão de fachadas. Porque a fachada, a gente, além de não estar para o norte, a gente pode estar para o sul, o oeste, o oeste. Então, também, qual que é a perda que a gente está tendo e, ao mesmo tempo, qual que é o ganho que a gente está tendo por estar substituindo um material convencional da construção civil? Nesse projeto da UFSC, Isadora, a gente ainda está falando ainda não tão 100% na realidade caso essa tecnologia vá para os grandes centros. Por exemplo, vão colocar num prédio dentro de um centro urbano. O que você falou da questão do projeto do ótimo, do bom. Tem a questão do sombreamento, de outras edificações e tudo isso e acaba tendo uma certa perda também. Isso seria um impeditivo, um empecilho para que a gente realmente avance nessa questão da energia solar ou não? Existem soluções para isso também? Existem soluções. A gente, em meio urbano, a gente vai ter sombreamento. Isso é um fato. Não tem como fugir disso. A gente tem que aceitar que vamos ter sombreamento. E mesmo nas nossas coberturas, a gente pode ter sombreamento com uma edificação mais alta ou até uma vegetação no entorno dessa edificação. E a gente pode estar trabalhando com subdivisões elétricas do nosso sistema para estar minimizando esse sombreamento. Então, a gente acaba, em termos elétricos, isolando a parte sombreada dos demais módulos e aí, então, reduzindo essa perda pelo sombreamento que a gente teria se essas subdivisões não existissem. Além disso, a questão de fachadas, que eu falei, em meios urbanos, normalmente a gente tem muitos prédios altos com pouca área de cobertura. Então, essa pouca área de cobertura, às vezes, não é suficiente para a gente estar gerando toda a energia que a gente precisaria para aquele prédio. Por isso, também é interessante a utilização desses módulos nas fachadas para estar complementando a geração de energia da cobertura. A gente tem o exemplo de Balneário Camboriú, a nossa Dubai brasileira. São edifícios ali com mais de 100 andares, mas como você falou, muito verticalizado e pouca... não é nem base que eu digo assim. No teto do prédio, vamos dizer assim, não tem tanto espaço para colocar placas solares. Então, eu teria que utilizar as laterais, as fachadas mesmo, para poder gerar, ser alto o suficiente aquela edificação. É isso mesmo, exatamente. Essa é a ideia. Perfeito. Com relação a custos, falando desse projeto em si do prédio, a gente quando pensa em energia fotovoltaica, energia solar, pensa em custo alto também, o que inviabiliza para o cidadão comum, de repente, aplicar na sua residência. Mas no projeto em si, quanto tempo ele vai se pagar e qual o lucro que vai dar a longo prazo esse edifício? Em termos de em quanto tempo ele vai se pagar, as coberturas, a gente diz em torno de 4 a 5 anos, a gente já teria um retorno desse investimento. Para zerar. Para zerar. E para as fachadas, é em torno de 8 ou 9 anos. De 8 a 9 anos para as fachadas, né? E qual que é a validade dessas placas? Exatamente isso que eu ia falar. Sendo que a garantia que os fabricantes nos dão para essa placa, elas já chegam em torno de 25 e até 30 anos. Então, ali a partir do oitavo ou nono ano, tu já vai estar tendo apenas lucro até o teu prazo de garantia. Perfeito. A gente vai fazer uma breve pausa aqui no programa Santa Inovação e já já a gente volta aqui com o papo com a Isadora Paulo e Custódio falando da questão da energia solar, do reaproveitamento, principalmente desse prédio tecnológico aqui na capital, em Florianópolis e os exemplos disso, né? Que podem ser utilizados, inclusive, para pesquisas. Então, não saia daí que voltamos já já aqui no Santa Inovação. Voltamos com o programa Santa Inovação. Hoje recebendo aqui a arquiteta e urbanista Isadora Paulo e Custódio. A gente está falando principalmente de um prédio tecnológico no Sapiens Park, em Florianópolis, aqui na capital de Santa Catarina. Esse prédio vem dando que falar porque, além de energia solar, captação de água, o reaproveitamento, é um prédio autossuficiente e ele também faz a produção de hidrogênio verde. É uma questão e é uma novidade e muito importante até por questões ambientais. Isadora, no bloco anterior a gente estava falando dessa tecnologia da energia solar que há tanto tempo vem sendo falada, mas que ainda é inacessível para alguns públicos. E quando a gente fala no público geral, no cidadão comum que nos assiste aqui pela TVAO, ele pensa, eu quero ter uma energia solar em casa, mas é inalcançável para mim. Será que é inalcançável mesmo a longo prazo? Como é que funciona para a gente chegar nos grandes centros e ir substituindo aos poucos essa questão energética? Então, uma das ideias do nosso prédio, como ele é pioneiro aqui no Brasil, é justamente mostrar essa possibilidade para as pessoas. em termos financeiros ainda é muito caro. O que nós fizemos lá, que é essa integração plena na arquitetura, são grandes coberturas, grandes fachadas, pelo tipo de fixação e até mão de obra especializada para estar instalando ali aqueles módulos dessa maneira, ainda se torna um pouco caro. Mas a ideia do projeto é justamente essa, é mostrar que é possível para que as empresas do mercado se interessem em fabricar esses produtos de fixação para esses módulos e daí para que se torne então viável para o cidadão comum. Porém, eu não diria que é inalcançável atualmente, porque a gente pode estar instalando esses módulos fotovoltaicos de outras maneiras. Não exatamente como nós fizemos nesse prédio, mas por cima das nossas telhas e até como revestimento de fachada, que isso sim, dentro do mercado atual, já é super possível e viável em termos econômicos. Mas então não existe um modelo de placa, né? Que você falou no bloco anterior, que um é utilizado como o telhado lá da edificação, o outro uma parede, que acredito eu ser translúcida, que possa passar para dentro também a questão de iluminação. Então são modelos de placa diferente que também é diferente dessa que seria aplicada em cima de um telhado de uma residência, por exemplo? Poderia ser diferente e poderia não ser. A gente pode estar aplicando o módulo tradicional também. Ali nesse caso, assim, a gente tem três edificações lá no laboratório. As nossas duas primeiras, que são os blocos A e B, nós utilizamos módulos convencionais por cima das nossas telhas. Certo. Então sim, os módulos tradicionais estão compondo a nossa arquitetura. Já no bloco C, que é esse prédio novo que a gente está produzindo hidrogênio, os módulos foram feitos parcialmente, exclusivamente para a nossa edificação. Então os nossos módulos das coberturas, essas placas retangulares, já vêm com uma mini calha embutida em cada módulo para essa captação de água da chuva, por exemplo. Então já foi um módulo feito especificamente para a nossa arquitetura. Não para a nossa, né? Para a arquitetura, para edificações. Já os módulos das fachadas também, de uma das fachadas, eu digo. Porque ele foi feito um módulo super fininho, que são dois vidros colados, nós chamamos de módulo vidro-vidro, e também com uma aparência mais homogênea ali da textura de células solares. Então também foi feito assim, já pensando que esteticamente a gente gostaria de algo mais agradável do que aquele módulo tradicional. Mas, na frente da nossa edificação, a gente tem duas fachadas, onde nós utilizamos módulos tradicionais, compondo ali uma fachada ventilada, que está atuando como vedação ali daquele auditório semiaberto, que eu falei anteriormente. Então, sim, a gente pode utilizar módulos mais customizados, digamos assim, mas também está utilizando ali o tradicional e até tornando esse investimento mais acessível através desse... Você falou da questão da captação da água, agora surgiu até uma curiosidade como o Lego, tá? Você me corrija se eu estiver errado. Mas existe a placa solar de aquecimento de água, que gera uma economia de energia, né? Para utilizar em chuveiro, vamos falar de residência aqui. E é a de geração de energia. Essa também pode ser híbrida, essa de captação, ela também faz o aquecimento de água ou não? Ela é de geração de energia e a calha é utilizada apenas para armazenamento da água. Convencionalmente, assim, o módulo fotovoltaico vai estar apenas gerando energia elétrica. Aí a questão de aquecimento de água, no caso, a partir da energia elétrica, tu vai ter também um chuveiro elétrico que tu pode estar usando. Mas vai utilizar no modo elétrico, né? Essa placa com boiler e tal de aquecimento é um outro modelo. Não, é uma outra tecnologia. Perfeito. Falando em tecnologia, os arquitetos, né? Vendo aí essa questão do prédio, um exemplo aqui em Florianópolis, os arquitetos catarinenses, vamos dizer assim, já tem essa tendência de começar a utilizar em seus projetos a energia solar também ou não? A grande maioria dos arquitetos ainda tem um certo, eu sinto, né, que ainda tem um certo bloqueio em utilizar o módulo como material construtivo. Muitos já utilizam ali para gerar energia em cima dos telhados, porém com essa questão, assim, de pensar o módulo como material que vai estar contribuindo para a tua estética arquitetônica ainda se vê muito pouco. Um dos trabalhos que a gente vem desenvolvendo lá no laboratório é esse, de estar divulgando esse tipo de aplicação, tentando mostrar para os arquitetos justamente que é possível. É possível utilizar tanto o módulo tradicional quanto um módulo customizado, que também existe esse tipo de módulo na sua arquitetura em termos funcionais e estéticos. Você que é uma estudiosa do assunto há vários anos aí, você percebe algum tipo de movimento nacionalmente para equiparar a energia convencional, que a gente fala de hidrelétricas, né, energia que não é limpa, com a energia solar? A energia solar já vem crescendo nesse número aí aqui dentro do país? Sim, a energia solar vem crescendo muito ao longo dos anos, por diversos motivos, né, pelo desenvolvimento da tecnologia, por estar se tornando mais acessível também em termos econômicos. E também uma das grandes vantagens da energia solar e também motivo para esse crescimento é que ela pode contribuir muito para o que a gente chama de geração distribuída de energia, onde a gente vai estar, quando aplicada na edificação a energia solar, a gente está gerando energia no mesmo, exatamente no mesmo local do nosso consumo. Então a gente deixa aí, evita, né, perdas por transmissão e distribuição de energia e através de uma energia que é também renovável. E se comparado com antigamente, em termos de, acredito que insumos, produtos ali, foram barateando de certa forma porque foram se popularizando, né? Então era um investimento maior antigamente de se construir um prédio como esse do Sabens Park do que hoje e ele é mais economicamente viável? Sim, com o avanço, né, da tecnologia fotovoltaica, como eu falei, estima-se que o preço dela diminuiu cerca de 10 vezes em 10 anos. Então sim, ela vem cada vez se tornando mais acessível até para pessoas comuns que poderem também ter acesso, né, a esse tipo de geração de energia. Falando em mundo agora, né, globalmente falando, aqui é um exemplo, você falou que é inédito até em questão nacional e internacional, em muitos casos, né, esse prédio do Sabens Park, mas com certeza buscaram inspirações em alguns outros projetos, né? Hoje, qual que é o cenário mundial aí que vem despontando e que vocês buscam informações e também inspirações? Mesmo a níveis internacionais, esse tipo de aplicação é bastante inovador, porém, é claro que, por exemplo, na Europa, eles já têm muito mais integração de energia solar na arquitetura do que aqui no Brasil. Aqui no Brasil, a gente está recém iniciando, recém tendo, vendo essa aceitação, né, do público para esse tipo de aplicação. Na Europa, a gente já vê muito, não só em coberturas, e até coberturas muito diferentes, até em formas curvas, por exemplo, mas também a gente vê muito em fachadas. Eles têm essa tendência de querer aproveitar o máximo de área, né, para a geração de energia porque eles precisam, né, pelo cenário que eles vivem atualmente, eles precisam estar gerando energia e que essa energia esteja sendo gerada em uma área que já tem outro uso. Então, ali, a nossa área da edificação ou a nossa área de plantação, a gente também quer que essa mesma área esteja gerando energia. O investimento, a gente falou no bloco anterior, foi uma parceria com a Alemanha, teve investimento, né, da Alemanha nesse projeto, mas a tecnologia, principalmente a questão das placas, é uma tecnologia nacional, é importada, de onde que vem toda essa tecnologia? Esses módulos que a gente utilizou aqui nessa edificação do nosso bloco C do Laboratório Fotovoltaica UFSC, ele foi todo produzido aqui no Brasil, pela empresa BYD. Então, é uma tecnologia nacional. Exatamente. De qual estado é? É de São Paulo. É de São Paulo, que bacana. Com relação à academia, né, até voltei aqui no seu currículo aqui, né, você é doutoranda na área de energia solar no programa de pós-graduação em engenharia civil da Universidade Federal de Santa Catarina, né. Você leva isso para a sala de aula também, não só na cadeira como aluno, mas também lá na frente, trazendo a sua experiência para demais colegas que estão em formação? Sim, com certeza. A gente tem ministrado tanto visitas lá no laboratório, quanto aulas mesmo, né, de graduação, explicando um pouco sobre a arquitetura solar, como que esses futuros engenheiros civis e arquitetos podem estar já pensando agora, né, tão novinhos, já pensar nos seus projetos com essa questão da integração da energia solar nas edificações. Ah, que eu acho que está trazendo experiência aí também para agregar. Sim, sim, inclusive a gente tem produzido bastante material de vídeo e também a gente produziu esse ano uma cartilha de arquitetura solar de maneira bastante didática, né, essa cartilha, então, para justamente estar disseminando esse conhecimento para o máximo de pessoas possíveis que estejam interessadas nisso. Mas isso para a comunidade de engenharia e arquitetura ou está aberto? Está aberto, posso até estar disponibilizando aqui para vocês o material físico e até também tem a versão digital, né, então tem o QR Code e um link onde essa cartilha está disponível gratuitamente. E tem um site, Isadora, também da Fotovoltaica que as pessoas podem acessar para mais informações, então? Sim, o site do laboratório é www.fotovoltaica.ufsc.br e ali a gente tem diversas informações sobre os nossos projetos quanto também agora a gente vai estar disponibilizando essa cartilha que eu falei. Surgiu um insight aí. Ali no site. Bacana, então, para quem quiser acessar já vai estar lá o link também. A gente vai chamar agora, Isadora, o Jorge Dousan que vai contribuir, então, com esse nosso tema, principalmente da questão das energias renováveis com um comentário agregando aqui também com o nosso bate-papo. Jorge, é contigo. Olá. Eu que venho me ocupando do design territorial, construindo metodologias e projetos em pequenos e grandes centros urbanos, percebo que a temática de hoje tangencia minhas abordagens e coloca a arquitetura e a engenharia contemporânea como áreas que ocupam parte da minha atenção. Vamos falar sobre edificações com foco na produção de energia limpa e como isso está transformando o comportamento das cidades modernas. Essas cidades estão enfrentando uma revolução silenciosa, mas poderosa. À medida que o mundo busca maneiras mais sustentáveis de viver e lidar com os desafios das mudanças climáticas, a forma como construímos e operamos nossos edifícios está se transformando. Dentro dessa revolução, a produção de energia limpa nas edificações está desempenhando um papel crucial. Vou trazer aqui quatro abordagens interessantes. Primeira abordagem, energia solar. A captação da energia do sol por meio de painéis solares em edifícios já não é mais uma visão futurista, mas uma realidade crescente em muitas cidades. Esses sistemas solares estão sendo integrados em telhados, fachadas e até mesmo em janelas, permitindo que os edifícios gerem sua própria energia limpa. O impacto disso nas cidades é imenso. Edifícios que produzem energia solar não apenas reduzem sua pegada de carbono, mas também contribuem para a estabilidade da rede elétrica, especialmente em momentos de alta demanda. Além disso, eles podem até mesmo vender o excesso de eletricidade de volta à rede, gerando receita para os proprietários. Aqui fica evidente a sustentabilidade na perspectiva financeira. Segunda abordagem, eficiência energética. Edifícios modernos estão sendo projetados para serem verdadeiros modelos de eficiência. Isso significa melhor isolamento, sistema de aquecimento e refrigeração mais inteligentes, iluminação LED de baixo consumo e uma gestão de energia mais eficaz. Quando os edifícios consomem menos energia, eles não apenas economizam dinheiro para os proprietários, mas também reduzem a demanda por recursos energéticos não renováveis. Isso tem um impacto direto na qualidade do ar e na saúde das cidades, além de ajudar a atingir as metas de redução de emissões. Aqui fica evidente a sustentabilidade na perspectiva ambiental. Terceira abordagem, mobilidade sustentável. Agora, vamos explorar como a produção de energia limpa nas edificações influencia a mobilidade sustentável. Em muitas cidades, edifícios estão se tornando pontos de carregamento para veículos elétricos. Isso incentiva a transição para veículos mais limpos e reduz a necessidade de combustíveis fósseis. Além disso, edifícios inteligentes podem gerenciar e otimizar o uso de energia para veículos elétricos, carregando-os quando a demanda por eletricidade é menor. Isso não apenas economiza dinheiro, mas também ajuda a evitar sobrecargas na rede elétrica. Te permita aqui ampliar a visão de veículos elétricos, além de carros. Bicicletas, motocicletas e patinetes já fazem parte da mobilidade de muitas cidades. Quarta abordagem, integração na vida urbana. A integração de edificações com foco em energia limpa na vida urbana é o que realmente molda o novo comportamento das cidades. Ela vai além da simples geração de energia e eficiência. Envolve a criação de comunidades mais sustentáveis, onde os edifícios se conectam a parques, espaços públicos e sistemas de transporte. Edifícios estão se tornando espaços multifuncionais, que abrigam residências, escritório, espaços de lazer e até mesmo parques urbanos. Eles estão se tornando parte de um ecossistema urbano mais amplo, que prioriza a qualidade de vida, a redução de resíduos e a preservação dos recursos naturais. À medida que isso acontece, todos nós nos beneficiamos com um ambiente mais saudável, habitável e rentável. Em sua cidade já existe alguma iniciativa para esse comportamento de produção de energia limpa? Em meus projetos, venho identificando esse tipo de produção e a constatação é que no campo a necessidade de autonomia e as políticas de crédito incentivam muito esse tipo de produção. Mas o panorama nas cidades vem mostrando que é preciso ter autonomia energética, tanto nas empresas quanto nas residências, ainda mais agora com home office. E muitas políticas de crédito já vêm oportunizando esses investimentos. Se você ainda não parou para pensar nisso, vale a pena iniciar teu pensamento, mesmo como investimento. Até a próxima. Obrigado, Jorge. Isadora, reta final do programa Santa Inovação, quais são as suas considerações finais falando então desse tema, que tivemos esse agradável bate-papo no dia de hoje? Eu acho que eu vou fazer um convite aqui para todo mundo que gostaria de estar conhecendo esse prédio tão inovador, que é aqui para Santa Catarina, também importante para o nosso estado isso. Estar visitando lá o Laboratório Fotovoltaica para conhecer os nossos três prédios, não só esse, mas também os nossos outros dois prédios que também são de arquitetura solar, para que eu esteja explicando como que a gente construiu tudo isso lá, tanto em termos técnicos quanto estéticos. E é isso, fica o convite. E quanto mais a gente falar de arquitetura solar, acho que mais também o pessoal vai estar aí utilizando esse tipo de aplicação da energia solar. Mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Obrigada. E obrigado a você também que nos acompanhou em mais um Santo Inovação. Em breve voltamos com mais um programa para você. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho